Salve, salve rapaziada, beleza? Lembrando que hoje tem, hein? O babu veio grosso, a gente tá dando uma afinada aqui, ó, vem comigo. Passando aqui no afinador aqui, ó. Mais ou menos é assim, rapaziada. Vamos lá. Fica filézinho. Aí mesmo o bambu não vem legal. Bem grosso. Aí o peão não vai ficar legal. Aí tu vem. Tá jogando ele aqui dentro, já sai com... O peão fica leve. Seu diferencial. Depois que tu pega o ritmo, tu vai embora. Valeu, rapaziada. Duas horas, hein? Mais tarde tem. Peão de meia zero, um oito, um seis. Pra quem gosta. Tem outro modelinho aqui também, que ele é mais durinho, beleza, galera? Dois zero em cima. Tempinho tá... Tá show. Ventinho bom. Mais tarde promete. Então bora. Machado Pipas. Esse é o Machado Pipas. Boa Fernão Cardim 67. Próximo. Bem próximo ao North Shop. Abrimos duas horas, rapaziada. Só vem, só vem. Tem fibra. Tem bambu de 55, de 50 e de 60. Papel de seda. Cola. Linha pra armação. Afinadores. Beleza, galera? Esse afinador aqui, ó. Fiz dois buracos nele aqui, ó. Peguei uma madeira aqui de 15 milímetros pra aguentar o trampo. Quando eu puxo, é uma pressão. Tem que ser uma madeira grossa. Fiz dois buracos aqui no afinador. Coloquei dois parafusos. Dá pra tu colocar mais, ó. Mais afinadores. Se tu tiver alguém pra te ajudar, enquanto um enfia, o outro puxa. Aí tu vem mais rápido, valeu? Tá com a linha da filé, rapaz. O bambu é mais difícil de passar. Ele é mais fibroso. Perde muito, mas vale a pena. E agora o último. Valeu, rapaz. Mais tarde tem. Um abraço. Tchau. E aí Tchau. Obrigado.